Hoje nossa dica de produto é uma técnica que tem aberto novos horizontes no mundo do artesanato, que é o aplique, ou se você preferir, o pet applique. É uma técnica muito fácil e aqui na Selga nós temos uma grande variedade de tecido para você usar a sua imaginação. Então, trouxemos aqui alguns projetos para você começar a fazer o pet applique, ou você que já faz para te ajudar a ter novas ideias como usar o pet applique. Geralmente as pessoas usam o pet applique em pano de prato, toalha de mesa, fica muito bonito. Muitas coisas que ficam interessantes, por exemplo, jogo de lençol, a mantilha, fraldinha, pano de boca, o abador. Você pode estar fazendo o pet applique, que é uma técnica muito fácil para você estar usando, rápida, você vê resultado logo. Isso cria uma satisfação para quem está fazendo o pet applique. Aqui nós trouxemos alguns projetos, como esse, por exemplo, da bonequinha Moranguinho. Olha que lindo! Tem algumas sugestões de tecidos que você pode usar. E aqui tem um gráfico, o risco, como você pode estar planejando para fazer o seu aplique. Então, é uma pequena amostra de combinações de tecidos que nós temos aqui na Selga, para você fazer o seu aplique. Essa boneca aqui, na linha infantil, é muito sugestiva, porque geralmente, né, para meninas, principalmente, né, que gostam de, às vezes, fazer algo diferente. Então, nós temos vários tecidos que criam o efeito que você desejar para fazer o pet applique. Além dessa bonequinha, você pode estar tendo outras ideias também para você estar criando dentro do pet applique e usando outros tecidos de outras cores que façam uma harmonia e uma combinação bem interessante no seu projetinho. Temos também o espantalhozinho aqui, olha que legal! Então, aqui tem vários efeitos que você pode estar usando. Além do tecido, você pode dar um acabamento com tecido, no caso, com pincel, fazer o olhinho, a palhazinha, você pode estar usando. Então, assim, no aplique, você tem um leque bem grande para você criar e usar a sua imaginação. Na linha infantil, temos também essa tartaruga. Olha que coisa mais fofa, muito linda! Nós temos tecidos, né, que fazem o efeito para você desenhar a sua tartaruga, que vai, pode ser, você pode usar em manta ou numa camiseta de uma criança, fica bem interessante. Ou até mesmo, né, fazer uma caixa forrada com tecido e você tá fazendo o pet applique também. Fica muito interessante, bem legal! Esse sapinho, olha que sapinho mais fofo, que gracinha! Bem fácil de fazer. Os tecidos, geralmente, alguns vêm com efeito já para você fazer o tecido liso ou manchadinho, tipo poazinho ou poeirinha, fica bem legal para você fazer. Com certeza, a sua peça vai ficar muito linda no mundo infantil. Tem muita coisa para a gente criar, pensar e imaginar. No aplique, você pode também estar usando na cama, mesa e banho. São coisas que você vai ver o resultado logo. motivos florais, casinha, por exemplo, aqui em pano de prato ou em mesa. Fica muito lindo o aplique. Nós temos alguns tecidos que fazem todo o efeito. Por exemplo, para você fazer uma casinha, você vai precisar de um tecido que tenha efeito de telhado. Na selva, você vai encontrar esse tecido. Como nós vemos aqui, esse tecido aqui, ele é, parece um telhadinho. Então, para você que quer fazer uma casinha, por exemplo, você vai precisar desse tipo de tecido. Vai ficar bem original a sua casinha, né, no trabalho do aplique. Nós temos também os poeirinha. Nós temos várias cores. Está disponível em todas as cores, praticamente, a maioria na selva que você vai encontrar. Temos também o efeito da madeira. Muito interessante. Você pode colocar na sua casinha, que vai ficar muito original. Além disso, nós temos o efeito do tijolinho. Olha que coisa mais linda. E o efeito cestinha, que você pode colocar também no projetinho que você fizer, que dá um efeito bem original. Além desses tecidos que a gente mostrou aqui, tem vários outros tecidos. Só você vindo aqui na selva conferir. E a sua imaginação, você vai ficar muito encantado, com certeza, com os tecidos que a gente tem aqui. E nós temos uma equipe que vai estar te ajudando nesse projeto. Além da casinha que a gente mostrou pra vocês aqui, nós temos outros projetinhos aqui, interessante, que podem te ajudar. Por exemplo, esse aqui tem a vaquinha. Nós temos o cachorrinho, cachorrinho muito lindo, né? Tem as florzinhas aqui. E aqui é um gráfico que vem todo detalhado, né? Com os pedacinhos, todas as cores pra te ajudar. E aqui vem os moldes pra você tá riscando. Lembrando sempre, quando você for riscar o seu molde, você tem que riscar ao contrário. Pra dar o efeito quando você virar a peça, pra sair original, como foi projetado aqui. Além desses projetos que a gente mostrou, tem uma parte também muito interessante. Que geralmente as pessoas gostam, que gostam de tecidos, gostam de costurar. Que seja a mão, que seja a máquina. Aqui nós temos um projeto sugestivo de uma máquina. Além de você fazer, você pode fazer o projeto da máquina, você pode colocar, por exemplo, numa vental, ou numa blusa, ou numa bolsa. Ou até mesmo, você fazer uma capa pra sua máquina. Bem interessante, com os tecidos bem sugestivos aqui pra você fazer o seu projeto. Esse outro projeto que nós temos aqui, é um varalzinho com vários tipos de roupas. Nós temos vários tecidos que dão um efeito bem legal, que você pode estar fazendo, xadrezinho, poazinho. Que são os tecidos que vêm barrados. Tem vários tecidos que vêm várias estampas já combinando entre si. Às vezes vem um xadrezinho, um listradinho, um floralzinho, um liso, um poeirinha. Então, fica bem legal pra você fazer. Mais fácil, e você pode comprar uma quantidade menor pra você estar usando no aplique. Porque, às vezes, no aplique, você usa vários pedacinhos de tecidos, que dão um efeito legal na sua peça. Nós temos também esse carrinho de jardim aqui com as flores, muito lindo, que você pode estar fazendo também. Até fazer uma blusa, um avental, né? Fica bem interessante também. Mas nós não podemos deixar de falar que pra você realizar tudo isso, você precisa de um papel interessante aqui, que é o termocolante. Aqui na Selva, nós temos o termocolante Ritbond, que é um importado pra você usar. Nós temos o Nacional, que ele é termocolante também. E nós temos o Decorifix. O interessante do Decorifix é que se você não quiser quiltar, o que que é quiltar? Ou fazer um caseado? Você não precisa, assim como os que a gente mostrou aqui. Então, pra você finalizar a sua peça, você precisa de quiltar, pra dar o acabamento nesse termocolante que a gente falou. E com o Decorifix, você não precisa fazer isso. Você pode apenas usá-lo, né? Esse aqui tem um que vem o refil, e esse aqui vem o papel com o refil. Então, a primeira vez que você comprar, você vai comprar o papel com o refil. E na próxima vez que você comprar, você vai comprar somente o refil. Então, o papel dá pra você usar várias vezes, você fazer vários tipos de projeto com o aplique. Além do termocolante que a gente falou, nós temos as linhas, né? Que você vai usar o seu caseado, quando for necessário. Nós temos a linha de meada, nós temos a linha pês-ponto, novelinho, que você pode tá fazendo o seu caseadinho. E a linha também de bordar a máquina, porque você pode fazer o caseado tanto à mão e quanto à máquina. Pra dar o acabamento final no seu pet-aplique. Essa foi a nossa dica de hoje, o pet-aplique ou aplique. Então, passa aqui na selva, venha conferir os nossos tecidos, os nossos projetos, as entretelas termocolantes. Então, passa diferente. Dê artesanato de presente. Música Música Música